Música Olá crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa. A gente está contando sobre o início da igreja. E acontece que naquela época tinha um rei muito bravo chamado Herodes. E Herodes mandou prender Pedro. Vamos ver essa história? Que isso? Calma, calma. Que isso? Por que você está fazendo isso comigo? Herodes mandou te prender e é isso que a gente está fazendo. Tá, mas calma. Você vai para a cadeia. Tá, mas calma, calma. Não, calma nada. Manda logo. Quando os irmãos da igreja ficaram sabendo que Pedro tinha sido preso, eles ficaram morrendo de medo. E eles se reuniram lá na casa de Maria para orar por Pedro. Ai meu Deus, e agora? E agora? Eles prenderam Pedro. Não, mas calma. Tenho que me acalmar. Não posso ficar desesperada. Eu vou orar. Eu vou orar. Deus vai livrar Pedro. Vai livrar. E eu vou chamar toda a igreja para orar junto comigo. E a gente vai conseguir. Deus vai livrar ele. Então, no meio da noite, uma luz muito forte brilhou no meio da prisão. E sabe o que aconteceu? Ô, isso aí. Vou bater um papo. Ei, fica quieto, prisioneiro. Calma, filho. Calma, só bater um papinho. Já ouviu falar de Jesus? O cara é topo. Ah, fica quieto, prisioneiro. Calma, filho. O dia da sua morte é amanhã. Não quero que chegue antes. Você está doido, morte? Você fala isso com uma calma dessa? É você que vai morrer? Não é eu? Que cara, só queria bater um papo. Nada de papo. Silêncio, prisioneiro. Então, vamos orar aqui então, que é melhor para mim. Por Deus. Ei, Pedro, acorda. Acorda, cara. Vamos. Aqui é só cinco minutinhos. Aqui é o quê? O que você está falando comigo? Eu sou o anjo do senhor. Eu vim para te tirar dessa. Vamos embora. Ih, você está doido com esse cara aqui do meu lado, o tamanho dele? Venha, eles não podem te fazer nada. Não pode fazer nada? É, você não pode fazer nada agora, né? Você vai me arrebentar, né? É, não é para qualquer um não agora. Para com isso e vamos logo. É, mas as portas estão todas trancadas. Não se preocupe. Deus já abriu todas as portas. Então, está bom, então. Senhor, por favor, Deus, por favor. Por favor, Senhor Jesus, a gente precisa de um milagre. Oh, Deus, por favor. Barulho de porta? Quem será essas horas? Quem que é? Sou eu, Pedro. Pedro? Não. Não é possível. Como é que é o Pedro? Será que é um fantasma? Não, não. Não existe fantasma. Não é fantasma, porque não existe fantasma. Mas se não é fantasma. Pedro? Será que é Pedro? Não é possível. Deve ser um soldado. Estão tentando me enganar para vir me prender também. Ai, meu Deus, o que eu faço? Quem que é? Já disse que sou eu, Pedro. Ai, gente, será que é mesmo o Pedro? O que eu vou fazer agora? E agora? Eu vou ter que ir lá ver. Eu tenho que fazer. Se eu não abrir e se for soldado, eles vão entrar de qualquer jeito. Fantasma? Já disse que não é. Porque não existe fantasma. Então deve ser Pedro, né? Oi. Senhor, me dá coragem. Vamos lá. Ai, ai. Pedro! É você mesmo, Pedro. Que isso? Calma, calma. Tá tudo certo. Pedro, a gente tava orando. Eu e toda igreja, a gente tava orando por você. Eu achei que não ia dar. Mas você tá aqui. Mas Deus, foi um milagre de Deus. Eu vou contar pra vocês, mas não ainda. Eu não acredito. Então, eu tava lá. Então, Pedro contou pra todo mundo como que foi que Deus tirou ele da prisão. E todos os irmãos ficaram muito felizes. Naqueles primeiros dias, a igreja se reunia um na casa do outro. Eles se reuniam sempre. E ai, eles almoçavam, jantavam e estavam sempre juntos. E a igreja crescia cada vez mais. Vamos pro versículo de hoje? Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 44. E é isso aí, crianças. Muito legal essa história, né? Até semana que vem. Tchau, tchau. Música 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 O que é isso?